O dia vai Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos Que venha me ajudar A encontrar A mulher que eu amo Será se está sozinha Onde está E o dia vai Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu bem Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estamos trazendo para vocês aqui a música O dia vai, logo a noite vem Música aí do Amaury Junior Música fácil de aprender Então vamos a videoaula de hoje Começa nessa tecla aqui Que eu estou usando um som de metal Esse é o som do sample Mas você pode ir no braço aqui E procurar os metais Que tem no próprio teclado também E o ritmo que eu estou usando aqui É um ritmo que eu criei mesmo Para essa música Se quiser você pode estar adquirindo Esse ritmo com a gente aqui É bem legal E aqui ele está sampleado Você pode adquirir sem sample Para outros teclados também Então vamos lá Vamos a videoaula aqui No tom de Fá maior O tempo dela é 89 Então vamos lá Música 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 E a mão esquerda aqui Ela é feita no tom de Fá Então ela é o Fá Fá e o Dó É bem fácil Vamos lá Música Então é bem fácil É só manter os acordes aqui certinho Fá e Dó Duas notas Bem fácil de fazer acompanhamento Ok? Então esta é a videoaula de hoje